Música E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal The Stack E hoje é um vídeo rápido para tirar uma dúvida de muitas pessoas Que é como colocar um texto dentro dessas formas Eu tinha ensinado a fazer o Clip Mask da outra vez Então a gente vem aqui, CTRL D A gente vai pegar aqui uma imagem, que eu tinha pego o link aqui do Zelda E aí, beleza, a gente fez o Clip Mask dentro da forma Ou seja, eu clico na forma e daí eu dou um CTRL D Primeiro eu faço a forma, depois eu dou um CTRL D Ou eu tenho a imagem fora dela E daí eu venho aqui no Edit e faço o Paste Into Para colar aqui dentro da forma Então tem um vídeo que eu fiz sobre Clip Mask Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição Lembrando que se você estiver assim, em baixa resolução imagem É só vir aqui, visualizar, Overprint View Que daí volta ao normal Se você estiver vendo sem essa pré-definição Não significa que quando imprimir vai ficar ruim, tá? É só a pré-definição gráfica Então beleza, é assim que a gente faz o Clip Mask Que eu já tinha mostrado para vocês Mas agora como colocar texto em imagem Texto dentro dessas formas Na realidade é bem simples As pessoas estavam com dúvida achando que era igual o Clip Mask Tipo, faz uma caixa de texto Preenche aqui ela com texto básico E daí vem aqui, clica nela, CTRL X Vem aqui dentro Edit E aí vocês vão ver que ó Paste Into Deu certo Mas o que acontece? Ele está com o texto todo O texto está todo ruim, né? Quer dizer Ele está cortando, né? Ele não está seguindo certinho Então não é dessa forma como faz Clip Mask Se eu segurar aqui no meio Eu também arrasto, ó Ajusto o texto Dou dois cliques nele Para ajustar aqui, né? Mas não é assim que faz Adequadamente Para a imagem contornar Eu já mostrei como que faz para contornar por fora Um PNG Também vou deixar aqui na descrição Um link do vídeo Que é por essas funções aqui em cima Mas na realidade é muito mais simples Do que vocês pensam, né? Então por exemplo Eu tenho aqui a forma É só pegar a ferramenta Type Ferramenta de texto E dar um clique dentro da forma E pronto Agora sim, ó Vocês podem ver Que o texto ele está seguindo As quebras da forma Se eu mandar preencher Aqui com o texto Ele vem aqui certinho Ele está seguindo Pode ser que eu tenha um texto externo também Tem aqui uma caixa de texto aqui fora Preencher aqui com texto De preenchimento Ctrl A Ctrl X Se eu vier agora aqui no Type Clicar aqui dentro Fazer um Ctrl V Aquele texto Ele é colado Aqui Então bem simples É assim que a gente faz então Para colocar um texto Dentro de uma forma Para vocês que estavam perguntando E tinham dúvidas Posso pegar a ferramenta de lápis Aqui Eu ainda vou fazer uma aula Falando dessas ferramentas básicas aqui Eu posso pegar a ferramenta de lápis E desenhar aqui a forma que eu quiser Personalizada E se eu pegar o Type Clicar aqui dentro O texto ele também Vai seguir a forma Se eu der um Clicar com o da direita Vamos preencher aqui Então eu também posso desenhar Formas personalizadas com lápis Ou com a própria caneta Posso até pegar Algum esquema do Photoshop Contornar E assim Fazer a forma aqui Personalizada Então aqui Fill with placeholder E assim você consegue então Ter o seu desenho aqui Personalizado E eu posso pegar esses pontinhos Aqui todos E dar dois cliques Aqui com a ferramenta da seleção Essa seta branca A gente consegue Pegar alguns desses pontos Que a gente desenhou com o lápis E fazer os ajustes Bem como com a caneta Então a gente consegue ainda Vim aqui e ajustar isso Então é isso aí turma Parece quase o mapa do Brasil Esse é o vídeo de hoje Espero que essa dica tenha sido útil Que você tenha entendido E que tenha tirado Essas dúvidas Acerca do Adobe Design Nesse vídeo mais rápido Para responder essas dúvidas De vocês A gente pede aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando E interagindo Nas redes sociais Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que responderemos a todos Então é isso aí Muito obrigado a todos Por tudo Até a próxima E eu fui E pedimos sempre Que dê aquela contribuição Ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal DSTEC O canal mais diversificado Da internet E se inscrevendo E o merci Transcrição e Legendas Pedro Negri